Mãe, fica calma. Ele tá bem. Você não tá vendo? Claro, ele tá legal. Que loucura foi essa de tentar fugir, Alexandre? Tentei, não deu certo? Paciência. Tá, mas agora, Alexandre, agora tá tudo bem, né? Tá, tá tudo bem. Agora você vai ter juízo, tá? Você vai esperar o julgamento aqui, sem fazer nenhuma bobagem, não é? Estou preocupada. Mamãe ouviu pelo rádio. Quase teve um tronço. Meu filho! O que foi o filho que fizeram com você? E aí E aí E aí